Tá muito difícil arrumar um espaço, às vezes dentro de casa, pra fazer um vídeo, né? Então eu arrumei um pedacinho aqui, um cantinho no condomínio aqui, mais sossegado pra poder falar com vocês aí que me seguem. Queria agradecer já atingir 2 mil seguidores, pra quem não é famoso, não tem nada demais. É uma grande conquista em pouco tempo, tô super feliz, tá? Muito obrigado às pessoas que me seguem aí, que acompanham esse canal e todas as minhas mídias. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre forno, forno de pizza. Na hora de você decidir que fazer pizza, que forno escolher? A resposta é, tem inúmeras, inúmeras, inúmeras opções. Não são poucas não, são muitas. Cada opção, ela vai ser adaptável a um estilo de pizza, a um estilo de trabalho que você quer fazer. Por exemplo, se você tem um estilo de pizza que você tá focado mais em quantidade, atingir mais pessoas, o lucro é menor, mas você precisa vender bastante, as pessoas têm um gosto mais simples, assim, forno esteira, ele é, assim, imbatível nesse segmento, imbatível. Eu conheço pessoas que tiram pizzas excelentes no forno esteira, excelentes mesmo, né? Usando técnicas boas, muito conhecimento, conseguem fazer um trabalho muito bom, tá? O forno esteira, ele ajuda muito, ajuda muito, porque você trabalha bastante com menos gente. Então, ele é super, ele é super versátil. Quais os contras disso? Todos vão ter o pró e o contra. Vão ter pró e contra, todos. Qual vai ser o contra do forno esteira? O contra é, se quebrar, você tá fudido, tá? Se ele quebrar, ele dá um problema na noite, você perdeu o faturamento da noite. E dependendo de onde você estiver, às vezes, o faturamento da final de semana inteiro. Então, quem tem forno esteira, geralmente, tem um movimento bom, tem que ter dois. Tá? Isso aí é a realidade. Se acabar a energia, né? Bater um carro perto do seu estabelecimento ali, e aí, bater um carro no poste, né? E acabar com a energia, acabou o seu faturamento da noite. Tchau, bau, bau. Tem isso, são contras, pode acontecer. Tá? Pode acontecer, com certeza. Pode pifar alguma peça. Tudo que é máquina está vulnerável a dar problemas, né? Outro forno famoso que todo mundo fala é o forno a lenha. O forno a lenha, ele é o que a qualidade da pizza fica melhor. Indiscutível, a temperatura dele, o choque térmico que dá na massa, o leve defumado que tem também, que é uma coisa que quem tem um paladar super apurado sente, a maioria não tem no sente, mas quem tem sente, né? O forno, a lenha é mais indicado para quem trabalha com pizzas de mais qualidade, alta qualidade, para clientes mais exigentes, né? clientes mais exigentes, assim e tal. E a quantidade, dependendo do forno, se for um forno bem feito, um forno profissional mesmo, com profissionais capacitados, você faz a mesma quantidade com o forno esteira tranquilamente. Você põe dois fornos a lenha, põe dois forneiros, dois pizzaiolos bons, você vai fazer 400, 500 pizzas numa noite. Você faz, né? Mas vai ter um custo bem maior. Mas aí também, às vezes tem pizzaria que cobra 70, 80 reais numa pizza, não é 20, 15. Então, eles estão mais prezando pela qualidade. Os clientes exigentes, mais exigentes, eles preferem pizza com forno a lenha. Isso é indiscutível, tem gente aqui que vai falar que não, que vai defender o forno a lenha até, o forno esteira até debaixo d'água, mas é verdade, entendeu? Eu, se eu for em algum lugar e for escolher uma pizza, eu vou escolher em primeiro lugar, é forno a lenha? Não, pula. Só vou comer em outra situação, se não tiver. Se eu puder escolher, eu vou escolher forno a lenha. Mas tem muita gente que não liga pra isso, que quer uma pizza, quer comer, tá com fome, não importa como foi feito. Os inconvenientes do forno a lenha também, é o que? A fumaça, a dificuldade de arrumar madeira, a lenha, às vezes, vem verde, ou então ela tá úmida, faz uma fumaça danada, demora pra esquentar, mas demora, 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 demora pra retomar calor. É um forno bem complicado de se trabalhar, não é fácil não, tá? Não é fácil, já tive forno a lenha, é um sofrimento do caramba. É muito prazeroso, a pizza é maravilhosa, isso é indiscutível, indiscutível, tá bom? Mas tem esses problemas aí também, tá? Problema de fumaça, problema de dificuldade de aquecer, não é de uma hora pra outra. Que mais? Tem outras opções? Tem, forno elétrico. Existem fornos elétricos excelentes pra pizza, só que, em primeiro lugar, eles são caríssimos, né? Um bom forno elétrico, por exemplo, um forno importado pode custar 100 mil reais, um forno italiano importado elétrico, pode custar até 100 mil reais, mas ele faz uma pizza em um minuto e meio, é sensacional, como num forno a lenha, só que é caro pra caramba, entendeu? Tem outras opções mais baratas, né? Os compactos elétricos, assim, que são bons, são bons. Tô te falando de forno próprio pra pizza, que atinge as temperaturas altas. Esses fornos caseiros, assim, que chegam a 200, 250 graus, não, isso aí não serve, né? Pelo menos pra pizzas de alto nível, não vai servir nunca. Você quebra um galho pra você fazer uma pizza pra família, pros amigos, mas pra você vender e entrar no mercado competitivo, que é da pizza, você vai bater cabeça, não adianta, né? Pode até começar, dá pra começar, mas depois você vai ver que não tem como. Então, os fornos elétricos, eles são muito bons, versáteis pra caramba. O problema do forno elétrico também é quebrar, baubau, né? Quem tem um forno elétrico, tipo, estilo esses mais compactos, tipo LaRoyd, tipo, Skysing, né? Não sei o nome, acho que é isso. Precisa ter ou outro de reserva, ou pelo menos as resistências já... Compra a resistência e deixa lá. Porque se esse forno quebra no final de semana, adeus, entendeu? Ele tem uma grande vantagem em cima do forno a gás, é porque também muitos lugares não deixam entrar gás, aí o forno elétrico ajuda. Mas aí você vai ter que ter dois. Ou vai ter que ter pelo menos as resistências pra trocar, no mínimo. Se ele pifar alguma coisa lá dentro sem ser a resistência, você perdeu uma noite de trabalho, se for evento, você perdeu o evento, vai ter que devolver dinheiro, se ferrou. Tem os prós, tudo tem os prós e os contos. Então, aí depois tem o quê? O forno a gás. A gás tem várias opções. Várias opções. Tem esses fornos de lastro aí que o pessoal fala, né? São enormes, gastam muito gás e eles... aquecem muito o ambiente e eles não atingem a temperatura desejada. Tá bom? Não atingem. Um ou outro aí, aquece um pouco mais, mas se você começar no ritmo, abre, fecha, abre, fecha, tira a pizza, coloca, tira a pizza, esfria e demora pra aquecer de novo. Mas são excelentes assim pra começar, pra você ter uma visão. Você vê muita gente depois vendendo eles porque não consegue dar continuidade quando o trabalho evolui. Mas em todos os segmentos tem gente que vai se dar bem, vai conseguir se adaptar, o ser humano tem um poder enorme de adaptação, então ele vai se adaptar e acaba fazendo coisas legais. Estou falando no geral. Então, eles... esses fornos são... eles cabem muito às pizzas, mas geralmente eles são lentos. Eles cabem lá... o pessoal fala, ah, eu quero um forno pra 4, 5 pizzas, 6 pizzas. Por quê? Porque às vezes os fornos dele demoram 10, 12 minutos pra fazer. E aí o pessoal quer colocar o óleo um monte de vez. Não é assim. Uma pizza boa, ela tem que assar em menos de 3 minutos. Passou de 3 minutos, ela já começa a saturar tanto a massa quanto as coberturas. Tipo assim, você tem que ter um limite. É 3 minutos. Uma pizza boa, ela é assada em 3 minutos. Doa quem doer. Entendeu? Estou falando até 3 minutos. Até. O bom mesmo é 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, no máximo 2. Mas até 3 ainda passa. Passou de 3 minutos, ela já começa a deteriorar. Tá? Vou ganhar um monte de dislike por isso aí. Entendeu? Eu sei disso. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com esse negócio de like, dislike, esses negócios pra mim. Nunca nem pedi isso, né? Ou seja, quem me segue já viu aí. Não sou de ficar pedindo like, dislike pra compartilhar, nada. Não é informação que eu passo do jeito que eu adquiri, do que eu vi, que eu vivi. Passo e também não estou 100% certo de tudo, não. Mas é o que eu vejo no dia a dia, o que eu já passei. Tá? Então, voltando aí, né? Esses fórmios de lastro, eles são bons pra começar, porque são baratos, são fornos baratos, mil e poucos reais. Mas eles não são muito eficientes, não. Tá bom? Não são muito eficientes, porque não atingem temperaturas altas, não é que nem eu falei? Gastam muito, ocupam muito espaço, e entre outras coisas. Tá? Todo mundo sabe, eu sou fabricante de forno, eu faço forno, entendeu? Mas eu não fico também puxando a sardinha pro meu forno. Meu forno é muito bom, também tem suas coisas que ele não dá certo, né? Por exemplo, forno a gás, que nem o meu, que se você for trabalhar num lugar que não permite gás, você não pode trabalhar, entendeu? Não dá pra trabalhar, né? Infelizmente, você não vai conseguir trabalhar com ele, né? Tem condomínios que não aceitam gás, você não vai conseguir trabalhar. Tem lugares, empresas que você não pode entrar com gás, não vai conseguir trabalhar, né? Nesse aí, nesse caso, o elétrico vai ser muito, muito melhor. tá bom? Tem aqueles estilo paulistano, né? Aqueles panelinha, aqueles forno a gás compacto. O que que esse forno, ele é? É um forno muito bom pra começar também, muito bom, muito bom mesmo. Um dos grandes problemas dele é que você assa a massa numa pedra, numa... Você assa a massa numa chapa de ferro fundido e não na pedra. A pedra, ela equilibra a coxão da massa, entendeu? A coxão, a temperatura, a umidade, a pedra equilibra. Então, pra quem vai usar um daquele, o essencial seria comprar uma pedra pra aquilo ali e colocar uma pedra. Ele vai demorar mais pra aquecer, mas a pizza sai com mais qualidade. Tá bom? É um forno muito versátil. Esse... esse panelinho aí. Muito versátil. Tá? E de bom custo. Bom preço. Eu acho que é uma das melhores opções pra quem tá começando, pra quem tá sem dinheiro. Né? E... Mas qual a... A forno de fogão, cara? Isso aí é pra você fazer uma pizza pra casa, pros amigos, assim, em casa, tirar onda, assim, fazer uma pizzazinha. Né? Faz ali, dá uma... uma... finalizada com maçarico pra ficar legal, mas pra vender não é bacana também não. Né? Não... Isso aí é meio que... Sem chance. A pizza depende muito do forno. A pizza é um alimento onde o forno é essencial. Tá? Uma pizza, ela precisa de um forno bom. Não tem... Não tem como escapar. Não tem como escapar. E esse forno bom quer dizer atingir altas temperaturas. Tá? É... Agora, outra coisa. Vamos falar, assim, sobre outra coisa. Existe outra parte da... de utilização de forno que as pessoas, às vezes, não levam em consideração. Por exemplo, tem gente que vende não apenas a pizza como alimento e vende o conceito de fazer pizza. Uma pizzaria charmosa, bonita, que tem um pizzaiolo trabalhando à vista ali com forno bonito, amostra. Sabe? Tem muitos estabelecimentos assim. Nesse estabelecimento, um lugar desse jeito, fica totalmente inviável você colocar lá um forno de lastro, que é um negócio, uma caixa quadrada de inox horrível, feio pra caramba. Você não pode colocar um negócio desse amostra que não é charmoso. Você não pode colocar um forno esteira também, que é outro negócio que é muito feio. É muito prático, útil, mas é feio. Se a pessoa vai colocar um lugar charmoso, com cadeirinhas bonitinhas, plantas, todo enfeitado, lugar todo requintado, um clima charmoso, você vai meter um forno esteira no meio do salão, todo mundo vendo? Não combina. Então, tem a peça certa pra cada tipo de negócio. Tá? Num lugar assim, charmoso, chique, você vai colocar um forno a lenha, um forno que seja bonito, que combine, que seja parte da decoração do ambiente. Isso é legal. Tá bom? Que nem você não vai pegar numa pizzaria que você tá fazendo só delivery, que ninguém vai ver o que você tá fazendo lá. Você não precisa investir num forno lindo e maravilhoso. Você põe lá uma caixa de inox quadrada lá e manda bala. Vai fazer seu dinheiro. Entendeu? Então, cada equipamento tem a sua utilidade. Você tem que ver, encaixar o que você quer fazer. Você quer fazer uma pizza pra ganhar dinheiro? Tal, tem várias opções. Você quer fazer uma pizza pra você vender o conceito de fazer a pizza? Sabe? Explorar essa imagem. A imagem de tá fazendo uma pizza. Isso tá incluído no seu projeto? Você tem que também escolher o forno correto. Tá? Mas, o importante é a gente buscar o que a gente quer. Você vai, pesquisa, luta. Às vezes você pode começar com algo que você não é aquilo que você quer, mas é o que você pode no momento. E depois você vai evoluindo. Depois você vai crescendo. Você vai adquirindo. Ninguém, às vezes, chega logo de cara e consegue ter o melhor. Só tô dando uma dica aqui pra você abrir um pouco a linha de pensamento. Só isso. Não que tenha que ser essa a regra. Entendeu? Tipo, você quer começar? Você acredita no seu trabalho? Não tem como você fazer diferente? Começa com um negócio mais simples. Entendeu? Começa com uma coisa mais simples. Vai evoluindo conforme as coisas vão dando certo. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar aí pra mim. Tô disponível. Sempre que eu posso, tô respondendo. Não tô conseguindo fazer vídeos ultimamente. Principalmente pro meu canal VIP. Não tenho como fazer. porque não tem espaço. O meu apartamento está totalmente ocupado. A minha esposa trabalha em casa. Virou o escritório dela. Então, não tenho tempo. Não dá. Eu preciso de lugar tranquilo, espaço. Não posso ter gente falando. E eu também não posso estar atrapalhando ninguém. Então, por enquanto, tá tudo paralisado aí. Tô fazendo vídeo aqui improvisado pra alimentar mesmo de conteúdo o canal. tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos fazer pizza, gente. Vamos fazer pizza. Não importa com forno, não. Tá? Mas, se puder buscar o melhor, busquem o melhor. Busquem o melhor sempre. Entendeu? Porque investir no trabalho é o melhor caminho. Tá bom? Grande abraço a todos. Tchau.